Procura-se Robson de Souza, popularmente conhecido como Robinho. Galera, nos últimos dias o jogador Robinho deixou de ir a locais onde era visto com muita frequência. Segundo pessoas que tem contato com o jogador, ele ficou em alerta com a repercussão recente de seu caso, especialmente após o Ministério Público Federal concordar em transferir a sua pena de prisão para o Brasil. Recentemente, o Ministério Público Federal entregou à Justiça quatro endereços nos quais Robinho poderia ser encontrado, todos eles na Baixada Santista, no Litoral de São Paulo. Porém, três deles não tem qualquer sinal do ex-jogador, condenado a nove anos de prisão na Itália por estupro. Segundo informações, ele parou de frequentar os jogos da Portuguesa Santista, que nos últimos dias acompanhava de perto, mas de uma maneira bastante discreta, usando uma camisa de cor neutra, chapéu e óculos escuros. O jogador não participa mais de suas atividades diárias como costumava participar, e nem mesmo tem acompanhado seu filho nos treinos do Santos, na Vila Belmiro.